Fui na rua, gente, de manhã, comprei essa pimenta, ó, era pra não ter feito, ó, tô sem coragem, não comi nada, nem vou comer, aí pra poder gravar um vídeo pra vocês, ó, comer banana com, 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 com carinha, tá bom, gente? Tchau, tchau. 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 É bom. Tá bom? Bota pela metade. E quem disse farinha? O bananete. É delícia. Ah, tá. Ah, é. Gente, eu conheço uma mulher. Conheci, né? Ela faleceu, ela comia banana. Farinha e pimenta. Brincadeira, botar a pimenta comigo. Assim. Se eu quero gelar aqui, eu não. Eu não quero. Não quero gelar com o negócio, não. Gosto de coisa mesmo fazendo. Aqui não, seu avô? Vai chupar geladinho, depois vai gritar. Oito alavanca, vai derreter. Eu achei de higiene. Eu não achei de presepeiro, não. Vai derreter. Não tem de tudo. O contrário. Vai derreter. Bota dentro de um copo. Assim, como eu estava contando. Aí, ela comia farinha com banana assim, ó. E pimenta. Com pimenta, eu nunca consigo ter. Mas ele está gostoso aqui, tá? Eu não sei o que veio. Deu vontade de comer até agora. Mas não vou comer, não. Olha isso aqui mesmo, tá bom. Olha, gente, eu estou comendo isso aqui. Não se preocupe, não. Isso aqui não faz mal, não. Isso aqui é vitamina. Ai, meu Deus do céu. Eu tomo um café com leite, já é. Gente, é uma delícia, ó. É maneiro isso aqui, ó. Maneiro. Gente, a farinha é tão torradinha. Se ela fosse torradinha, não estava comendo assim, não, ó. Não sei o que você tem que tirar lá, gente. Eu estou com uma tarefada aqui na estante, né? Ó. Fazer igual de noite. Pra de manhã nós tomar um nestal. Gente, eu vou ver que eu faço um liquidificador. Gente, isso aí a gente costumava que fizer no pilão, né? Mas se eu não tem um pilão aqui, eu não sei. Vai dar certo. Se der, eu posso. Se não der, eu posso, né? E aí, eu vou. negociar tudo aí ó. Descaroçar todinho. Olha o grama, tá descascado. Tô vendo o porno, ó. Descaroçar todinho, esse e o outro. Beijo, meus amores. Que Deus abençoe, tá bom? Não se preocupe não, porque eu tô meio ruim mesmo. Lá vem roupa. Cansei. Um monte. Até que eu não junto, né? Um monte. Aí é assim, por ver que eu tirei os panos do sofá. Lá vem eu entrei os lençóis e pronto, ó. Só que meu peço meio cai porrada aqui, ó. Aí fiz comida, Marcos comi. O meu não tava nem pronto direito, né? Aí já tava cheio.